Sextou, meu povo, aqui no AP dos Minions, olha aí, vamos comer uma dourada, esse peixe aqui, embora ele não seja dourado, mas aqui chama dourada, olha aí, que legal, vamos experimentar assado na churrasqueira com cerveja e sal grosso, vamos que vamos, meu povo, qualidade de vida, é Nazaré, Portugal, sensacional, meu povo, tamo junto, se inscreve lá, Nilson Maia em Portugal, ativa o sininho de notificação, pergunta, fala lá que eu respondo vocês, tá bom? Veja os meus vídeos, comentem, façam perguntas que eu tô lá respondendo, ok? Tamo junto, meu povo, também tô junto com a Voar Mais Turismo, 15 anos no mercado, passagem pra toda parte do mundo, faça a cotação, fala comigo, tamo junto, meu povo, sensacional, hein? Será que vai ficar bom, não vai, meu povo? Tamo junto, daqui a pouco eu mostro, vou experimentar, valeu, meu povo.